Por emoção Atenção Abriu, abriu O foi, tá no partido É o terceiro paro Lá por fora Beriba, LeikVM, assuma a banda A chegada é maravilhosa Atenção Balida 6 Beriba Beriba, LeikVM De novo deu caipé De novo deu caipé De novo deu caipé Atenção Agora Abriu, abriu O foi, tá no partido É o terceiro paro Lá por fora Terra mais 5h da J Beriba, LeikVM, assuma a banda A chegada é maravilhosa Beriba, LeikVM Abriu, abriu Beriba, LeikVM Beriba, LeikVM De novo deu caipé E indo em direção Ao círculo da vitória Venceu o terceiro paro Pelo torneio especial Taça Velocidade Baliza 6 Beriba, LeikVM Jota, Souza, Joque e Emi Árteman no treinamento Pertence ao estúdio Caipé Uma filha de Grand Lake É em Secret Only Por Nordic Only Vem Crioula do Arascanarim Alô, Cezinha Machado É a marca Vem Muito bom Alô, Caipé Hat-Trick do Caipé Pode pedir música Piscininho Três bates Três vitórias Com Black Cristal P.K. Bogada Del Malef Jotame Beriba, LeikVM Senhoras e senhores Venceu o terceiro paro Meadúzia Beriba, LeikVM Venceu o terceiro paro